O coordenador de saúde e performance do Red Bull Brasil, Vinícius Zanetti, exalta a campanha das equipes sub-15, sub-17 e sub-20 e comenta sobre o trabalho realizado visando a integridade e o melhor desempenho dos atletas. Confira. Para a gente falar um pouco desse desempenho, da análise das categorias de base da equipe, estamos aqui com o Vinícius Zanetti, que é o coordenador de saúde e performance aqui do Red Bull. Vinícius, vamos falar um pouquinho desse desempenho, uma campanha que chama a atenção tanto no 15, no 17 e no 20 do Red Bull. Para nós é algo já esperado pelo trabalho que a gente veio fazendo ao longo do tempo na categoria de base. Por coincidência agora os três estão classificados no mesmo momento, isso para nós é gratificante. Só demonstra que o caminho que a gente está seguindo, na verdade, é algo que dá para progredir e é o meio que a gente vai alcançar o que a gente realmente quer. Vamos falar um pouquinho da sua função, que é coordenador de saúde e performance. Como é o seu dia a dia de trabalho, quais os trabalhos que são realizados, o que é analisado aqui de cada jogador ou de cada categoria? Primeiramente a gente visa a integridade do atleta. O atleta tem que suportar a carga de treino da melhor maneira possível. Então toda sessão de treino que ele for realizar tem que ser algo que realmente acrescente na carreira, acrescente no desempenho dele. Em desempenho a gente pensa só em o cara está correndo mais ou menos. Não é só isso, ele suportar a carga de treino, que é o que é o mais interessante para a gente, é o nosso objetivo principal. E você participa também, porque hoje no futebol moderno muito se fala em fisiologia, saber quando o jogador está desgastado, se está prestes a ter uma contusão, se não está. Tudo isso é feito aqui também? No Brasil eles chamam de fisiologista. Se fosse só o que o fisiologista faz, é muito fácil para a gente. Controlar e avaliar, dar os dados e tchau. Mas na verdade a gente dá todo o suporte de desempenho deles. Então todo o treinamento, tudo que for feito, a gente tem a participação. Controle de carga, controle de volume, o que vai ser feito, a didática utilizada, o suporte extra treino, extra campo. Então todos esses aspectos a gente traz para eles. Além de manter todos os profissionais do nosso staff atualizados o melhor possível.